Meu nome é Ângelo Leite, eu sou o presidente da Certel, que é uma empresa que trabalha com mobilidade urbana, e venho aqui apresentar esse projeto da Mobilicidade. Só para contextualizar, a Mobilicidade é um spin-off da Certel, que é uma empresa que tem uma vida toda voltada para a tecnologia, para a mobilidade urbana. Inclusive, nós ganhamos alguns prêmios FINEP de inovação, esse ano, inclusive, o prêmio FINEP de inovação Média Empresa do Nordeste. A missão da Mobilicidade é trabalhar com a questão da comodidade e mobilidade das pessoas nos ambientes urbanos. E aí ela busca trazer uma possibilidade de reduzir o caos urbano com a questão da grande frota de veículos, através de políticas e tecnologias que podem ser aplicadas para isso. A mobilidade se coloca como um ente entre diversos serviços que podem ser aplicados para a questão da mobilidade urbana, como pedágios urbanos para a restrição de circulação de veículos, bicicletas públicas compartilhadas, car sharing e outros sistemas de estacionamentos públicos e privados. Ela se coloca como um intermediário entre esses serviços e o usuário. E também ela faz a ponte com os provedores de crédito. Então, a gente se coloca ali na interface entre os provedores de serviços, da qual a Sertel é um grande provedor de serviço, dos usuários do sistema, que, através da tecnologia da mobilidade, usam esses serviços de mobilidade urbana e os provedores de crédito, que são a Visa, a Mastercard, agora tem aí o Cielo, o PayPass e tal. O projeto da mobilidade se baseia num portal de relacionamento, onde os usuários se inscrevem e colocam lá seus dados. E, a partir dali, ele tem acesso aos serviços. Então, nós trouxemos aqui, por exemplo, dois serviços que a gente já faz hoje. Em São José dos Campos, a gente tem a Zona Azul Eletrônica, em que a mobilidade é um ente que ajuda os usuários que usam a Zona Azul a ter acesso ao ticket do sistema de estacionamento através do telefone celular. Lá em São José dos Campos também tem parquímetro, eles fazem o processo com o ticket de papel, colocam no carro e tal. Mas os usuários que preferem se cadastram no site da mobilidade e fazem a emissão do ticket virtual. E aí não precisam retornar o carro. Então, eles se cadastram na internet, usam o celular para emitir o ticket e o agente de trânsito consulta a placa do carro com um terminal eletrônico. Da mesma forma, a mobilidade atua também no projeto de bicicletas públicas do Rio, onde ela também atua como um ente entre a operação de bicicletas públicas e os usuários, possibilitando que os usuários possam, através de um cadastro na internet, sacar a bicicleta da estação e faziam o pagamento via cartão de crédito. Então, da mesma forma, eles se inscrevem na internet, usam o telefone celular para sacar a bicicleta, utilizam e devolvem a bicicleta. E toda a conta de uso do sistema vem para o portal da mobilidade. A gente já tem hoje seis negócios implantados em cidades estratégicas, inclusive três delas aqui em São Paulo, onde a Certeu tem concessões. E estamos agora implantando o projeto de bike sharing de Brasília e um projeto de uma região sustentável que se chama Reserva do Paiva, através de um pedágio de veículos no acesso a uma área que é protegida, lá perto de Recife. Nós temos esses parceiros como provedores de crédito, que são os provedores de meios de pagamento eletrônicos. E temos parceiros tecnológicos para apoiar a operação da mobilidade, como a QSI, que é uma indústria de software para a mobilidade urbana. A QFRI, que trabalha com etiquetas eletrônicas para veículos. E a Sertel, que trabalha com mobilidade. E a Voxel, que trabalha com vocalização para telefone, para atendimento automático em telefone. A gente fez um levantamento no mundo e encontrou, aqui no Brasil, um grande concorrente, que é o Sem Parar, que é a Via Fácil, que atua hoje fortemente nos pedágios urbanos, facilitando a passagem das pessoas, e a Verros no Canadá. Mas a mobilidade tem o foco muito na cidade, e não na estrada. Então, ela pretende se relacionar com o usuário do ambiente urbano. A partir do momento que ele se cadastra, por exemplo, para a Zona Azul, para emitir o ticket, ele com a mesma conta pode usar a bicicleta, pode pagar o táxi, pode usar o carro compartilhado. Nós fizemos uma avaliação de mercado, e imaginamos que esse mercado, para as empresas que fazem esse auxílio da transação eletrônica, pode chegar até R$ 265 milhões em 2015. E a gente entende aí um crescimento da mobilidade, chegando a praticamente 300 mil usuários em cinco anos, e um faturamento de R$ 17 milhões. Nossa solicitação de investimento aqui para os fundos é de R$ 5 milhões, para o desenvolvimento do projeto, distribuído nessa pizza que está mostrando aí. A gente precisa de políticas de marketing, principalmente marketing de internet, uma boa infraestrutura de TI, e uma área boa de pesquisa e desenvolvimento, além de capital de giro. A mobilidade já é destaque, inclusive, nessa reportagem da CNN, ela foi considerada, não sei se dá para ver aqui, high-tech features, ou seja, a condição de sacar a bicicleta usando o telefone celular, que é um produto da mobilidade, foi considerada pela CNN, uma tecnologia de alta, uma alta tecnologia. E também ela tem participado ativamente de eventos ligados à mobilidade urbana, como essa foto aí do Dia Mundial Sem Carro em Brasília. Antes disso, para finalizar, eu vou passar um vídeo que mostra a aplicação da mobilidade através de uma ONG que fez esse vídeo e mostra como o usuário se relaciona com ela e usa um dos serviços de mobilidade urbana, no caso, que é a bicicleta pública. E aí 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 Olá, José Bem-vindo ao Samba Rio Digite o número da estação Põe 0 para selecionar outra estação Põe 0 para selecionar outra estação E aí E aí E aí E aí Música Copacabana compartilhando com o metrô, no caso ele deixou ali em uma estação de metrô. Então a ideia da mobilidade é essa, através de um grupo de usuários que se cadastram, por exemplo, no Rio, para usar a bicicleta, a gente poder oferecer também para outros produtos ligados à mobilidade urbana. Então a gente está desenvolvendo agora conversas e estudos para a questão de car sharing, o pessoal da Zascar a gente está conversando, zona azul, estacionamento de shopping, e cidades que estão querendo fazer restrição de circulação de carros nas áreas centrais, ou seja, tudo aquilo que possa contribuir para a questão da redução da poluição ambiental e dos congestionamentos nos grandes centros urbanos. Obrigado, me coloco à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado. 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 Obrigado.